Pronto, estamos gravando, vamos começá-lo agora, vou compartilhar. Tá visualizando o arquivo, gente? Não. Olha, isso agora vai ficar legal. Tá bom, gente? Sim. Deixa eu ver, vocês sabem como é que eu faço para fazer tela inteira aqui? Não, né? Acho que ela já... Tá bom assim, né? Tá. Diminui um pouquinho. Pronto. Aí vocês vão falando e eu vou passando. Tá. É, professora, eu vou deixar minha câmera desligada porque eu vou ter que deixar o celular, o slide maior, tá bom? Tá. Tá, vamos lá. Bom, boa noite, gente. Apesar de toda a dificuldade aí para apresentar, vamos lá, né? Meu nome é Suzana, para quem não conhece. E a Vandi, que é Wanderlaine, o nome dela, eu descobri agora fazendo trabalho com ela. Professora, pode passar? Pode. Então, o trabalho no caso, a gente vai falar sobre as considerações finais, que é o último capítulo, né? Do livro de Antônio Góes. No caso aqui, quando o Brasil, ele completou 200 anos, foi esse ano, em setembro, a gente ainda estava vivendo uma situação bem complicada. 200 anos da independência, né? Sim. Então, a gente estava vivendo um momento, lidando com a situação da pandemia, com o resultado da pandemia, né? Como se tiver resultado, lidando com os efeitos da pandemia, deixou para a gente aqui, com relação à educação brasileira. O que aconteceu nesse período? Houve a, no caso, a suspensão das atividades escolares, né? Enquanto outros, isso não aconteceu só aqui, como a gente já sabe, aconteceu em todo o mundo. Só que, em países do primeiro mundo, a situação foi bem diferente do que ocorreu aqui. Os países do primeiro mundo, até mesmo outros países, assim, com uma classificação mais, um pouquinho mais baixa, eles conseguiram lidar com essa situação, mudando para as atividades online, né? Na educação. Só que o Brasil, ele já passou por esse problema, foi bem complicado. Manejou mal, né? Manejou mal a crise da pandemia. Sim. Aí, eu coloquei, nas palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Gutiérrez, foi um dos distúrbios mais graves já registrados nos sistemas educacionais em toda a história. Por que que foi? Ele evidenciou vários problemas sociais, não só de outro, com relação à diferença entre países, a desigualdade social entre países, mas também dentro dos países. No Brasil, essa desigualdade social, ela foi muito, vamos dizer assim, evidenciada. E também ocorreu o aumento da evasão escolar nesse período da pandemia. Então, assim, esses dois problemas, eles já eram conhecidos, vamos dizer assim. Já, nós já tínhamos ciência dele. Só que, é como você tampar o sol com a peneira. As pessoas veem o problema, mas não procuram uma solução para ele. Só deixa lá. Aí, na hora que explodiu, vamos dizer assim, né? Essa situação grave, com relação à pandemia, teve um, como eu posso dizer, não teve uma resposta rápida. O que estava mais ou menos debaixo do tapete apareceu, né? É, sim. Então, assim, era um problema que já existia, um problema histórico, de acordo com o que a gente viu com os outros seminários, né? É um problema que já é recorrente, já vem de muito tempo, desde o início. Só que ninguém procurou uma solução para ele. Não sei se não procuraram a solução, porque não era interessante, ou porque eles só foram empurrando com a barriga. Então, assim, mas eles não procuraram uma solução, só foram escondendo, como a senhora mesmo disse, embaixo do tapete. E, com isso, na hora que surgiu o problema, aí parece que veio, assim, a flor da pele, sabe? Todo mundo conseguiu ver a situação, porque a desigualdade social no Brasil, ela é muito, muito grande. Então, assim, com esses problemas, se você olhar, assim, com relação às escolas particulares, né? Dentro do Brasil, as escolas particulares e as escolas públicas, as escolas particulares, elas conseguiram migrar muito rápido para o sistema online, aulas online. Já nas escolas públicas, teve toda uma burocracia, todo um processo político para poder passar, para depois a gente conseguir... É, e teve falta de investimento também, né? Sim, foi falta, também é falta de investimento. Então, o que que acontece? Eu, nesse período de 2020, eu dei aula online. Eu estava dando aula online para o ensino médio. Eu tinha pego três turmas, primeiro, segundo e terceiro ano. E eu peguei, justamente, para dar aula, turmas... Você estava dando aula de química? De química. Eu dei aula online para essas turmas e era de uma escola, Rio dos Peixes. É uma escola rural. Então, você imagina a situação da escola rural. Então, tipo assim, eles não tinham computador para todos os alunos. A internet é super precária. A internet caiu o tempo inteiro. Então, não tinha como dar aula pelo aplicativo do governo. As aulas eram dadas pelo WhatsApp. Só que, assim, eles reclamavam que não tinha como... Por exemplo, aqui a gente está tendo aula, né? Pelo caso, eu estou usando o telefone. Eles não tinham como fazer essa aula pelo telefone do jeito que a gente está tendo aqui. Então, assim, a aula era só realmente pelo WhatsApp. Eu mandava o material para eles, eles liam. Aí, eu ficava online até o final da aula para tirar dúvidas. Eles mandavam escrito para minhas dúvidas ou em áudio. Só que até isso era complicado. Porque o telefone, como a gente sabe, ele tem uma memória. Então, como que você faz para, vamos lá, dez disciplinas, você manter todo o material ali dentro? Entendeu? E as apostilas, os exercícios, as conversas, os vídeos, todo esse material... Uma coisa que poderia ser resolvida... Resolvida não, mas um pouco paliativo seria, por exemplo, o governo poderia dar chips de memória, né? Sim, é uma opção. Só que é o que eu falei. O governo, ele não estava preparado para essa situação, Apesar de ele ter visto o que estava acontecendo em outros locais, em outros países, Ele simplesmente, a gente achava que não ia acontecer aqui. E aconteceu, nós não estávamos preparados, inclusive os professores, a falta de preparo... Ah, gente, aqui, quanto tempo a gente levou para conseguir colocar esse slide para funcionar? Então, tipo assim, a falta de preparo de muitos professores nesse período complicou bastante, Dos alunos também. É, e como a gente já conversou no capítulo sobre professores, né? Que a gente já falou sobre as condições de trabalho precárias dos professores, A formação dos professores, que também é precária, né? Então, com esse quadro que a gente tem, a remuneração baixa, Como é que a gente podia esperar que aqueles professores que foram super bem descritos no capítulo, Não me lembro qual era o nome do capítulo, não sei se era nove ou sei lá qual o número, Do mesmo livro que a gente está trabalhando, né? Como é que a gente podia esperar que eles, sem incentivo nenhum, Com os seus próprios recursos, também eles próprios não têm acesso à internet, Também não têm computador, como é que se podia esperar, né? Então, o que aconteceu é que, na maioria dos países, Enquanto no Brasil houve corte de recursos para a educação, Na maioria dos países houve incremento de recursos para a educação, né? Os governantes perceberam rapidamente que era uma situação emergencial, né? E que demandava mais recursos. Sim. Então, e o que aconteceu? Eu mesma, na escola que eu trabalhava, o que acontecia? Era enviado para aqueles alunos que não tinham acesso à internet, Era enviado apostilas. E muitas das vezes, por conta disso, eles nem assistiam às aulas, entendeu? Eles só ficavam naquela apostila. Aí, fazia apostilha, entregava na escola e ponto. Estava passado, entendeu? Eles não assistiam os vídeos, eles não participavam das aulas. Então, assim, é bem complicado. Foi bem complicado essa parte. E eu vivenciei isso na pele. Como professor, porque eu ficava online, esperando, Eu mandava mensagem, eu não brava. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Uma coisa que eu reparo, Que é muito triste, assim, No ensino, no sistema de ensino, Na educação básica, Isso é tão naturalizado. Eu fiquei pensando isso agora no final do período. Até falei com vocês um pouquinho, né? Que tem aluno que chega no final. E a relação que a maior parte dos alunos construiu com conhecimento Ao longo da educação brasileira, no Brasil, É uma relação de passar. Entendeu? A pessoa não aprendeu a valorizar o estudo, a formação, né? Então, quando entrou essa... E os professores também não se empenham muito na formação. Então, acaba que a pessoa vai superando aquelas... Os anos escolares, né? A relação que se tem com os anos escolares, Ai, passei mais um, passei mais outro, né? Vou para o outro, acabou, acabou isso, acabou aquilo. Não desenvolve o gosto mesmo de estudar. E aí, com a pandemia, isso também se agravou. Tem um aspecto... A gente está falando mais dos aspectos estruturais, Mas eu acho que tem um aspecto também pedagógico que veio à tona, né? É, isso aí na frente eu vou falar um pouquinho ainda. E aí, eu noto, assim, no ensino superior, Esses alunos que são a turma de vocês, né? Que vieram e que passaram, que fizeram o último ano do ensino médio, Os últimos anos do ensino médio durante a pandemia, Vieram muito acostumados com essa lógica, né? Ah, eu só preciso ir na aula para fazer a matéria, Entregar os trabalhos e ser avaliado e ter uma nota. Não esperam do professor, porque normalmente o professor não dá isso, né? Um acompanhamento constante. Então, realmente, tanto faz se é remoto ou não, né? É muito triste isso daí. Então, aí, uma coisa que eu não tinha visto na televisão, Porque na época eu também não tinha televisão. Eu tinha televisão em casa, mas eu não assistia. Que aqui no livro ele fala que teve alguns locais Que a transmissão de aula era feita por rádio e TV Por conta da falta de acesso à internet das populações mais pobres. Eu achei isso, nossa, um absurdo. Imagina, rádio e TV, isso é do tempo do rompo, vamos dizer assim, né? Você sabe quem foi, quem estudou pelo rádio? Uma pessoa política e da nossa contemporânea, A Marina Silva, do Rede, sabia disso? Pois é, a minha irmã e o meu irmão, O meu irmão mesmo, o mais sério, Ele formou no ensino médio, Ele foi o único dos meninos lá de casa que formou no ensino médio. Ele formou no ensino médio com aquele telacurso segundo grau. Telacurso segundo grau. E era pela televisão. Então, assim, é uma coisa bem antiga, né? Você saber que agora, em 2020, a gente estava fazendo isso. Então, assim, aí vamos lá. No caso aqui, o que pode ser feito para melhorar, No caso, essa situação, tanto no presente quanto no futuro? Seria o quê? Melhores políticas públicas, né? A melhor formação de políticas públicas que poderia, Que, vamos dizer assim, que vence a barreira, vamos dizer, Da troca de governo. Porque toda vez que troca de governo, muda alguma coisa. Muda algum sistema. Então, assim, isso é complicado. Isso é um problema muito grande, isso é o principal. Isso daí a gente chama em política pública De descontinuidade das políticas públicas, né? Então, um exemplo muito bom, assim, é o caso dos CIEPs, né? No Rio de Janeiro. Então, foi uma política desenvolvida pelo Brizola e o Darcy Ribeiro. E que, depois de implementar as escolas, Se gastou muito dinheiro construindo essas escolas todas, os CIEPs. Que eram, tinha todo um projeto para ser ensino integral e tudo. Mas, assim que o Brizola deixou o poder, O próximo governante desmontou tudo o que ele tinha feito. Bom, um exemplo mais recente que a gente tem agora é o Bolsa Família, né? Como o Bolsonaro quis extinguir, descontinuar o Bolsa Família E fazer o Auxílio Brasil, que já descaracterizou bastante o Bolsa Família. Ele aumentou o valor, né? Mas, enfim, em período eleitoral, não votou na lei orçamentária nem nada. Mas, por exemplo, perdeu o condicionamento à presença em sala de aula. Então, é uma descontinuidade. O Muda é o nome, porque cada político, Ele deseja dar a sua marca no governo, né? Então, é como assim, não vou colocar a azeitona na empada dos outros, né? Porque se ele melhora um programa que foi implementado por um rival político, Os políticos entendem que eles estão melhorando o nome do outro político, né? Então, eles descaracterizam tudo. E aí, a gente não tem continuidade. Isso é um problema terrível. Então, esse é um dos principais, né? E tem o outro aqui, os outros pontos que eu levantei. Seria acabar com o gap digital. Que seria... O que seria esse gap digital? Significa não a inclusão digital. Então, no caso, seria necessário melhorar o acesso da população de baixa renda A computadores e internet. Que foi um pouquinho o que eu discuti antes. Mas, toda essa situação da pandemia, a complicação com relação ao acesso aos computadores, né? E nas escolas, principalmente nas escolas rurais. E a internet também de baixa qualidade. Então, assim, isso complicou bastante. Então, tem que acabar com esse gap digital para poder conseguir melhorar o ensino nessa área. Outra é garantir acesso a políticas de saúde e assistência social. No caso, no período de pandemia, foi entregue em algumas escolas, principalmente escolas do ensino básico, Foi entregue cestas básicas, né? Foi entregue cestas básicas para esses alunos, já que essa alimentação não estava sendo utilizada na escola. Então, isso ajudou um pouco. Mas não foi... Não era só isso que é necessário. Tem a saúde mental também dessas crianças. Não só das crianças, como também dos professores nesse período. Então, assim... E... Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não quero adiantar. Mas... Então, assim... Seria necessário garantir acesso a essas políticas de saúde e assistência social. No caso, a saúde não só física, mas também mental. E assistência social seriam programas que auxiliariam, né? Ajudariam essas crianças ou esses adolescentes com verbas, né? Ou alimentação, ou assistência médica. Que nós temos, mas é pouco. A gente vê essa dificuldade agora. A gente está vivenciando isso no ensino superior. É o pessoal aí. É o dificilário. Aqui foi corte de verba e corte de bolsa. Então, assim... É bem complicado essa parte. Aí tem aqui. Avaliações como formas de diagnosticar necessidades de cada aluno. Então, essa parte aqui é uma parte bem interessante. Porque hoje em dia... O que... Como que é... O que a senhora falou até um pouquinho antes aí. Como que é... Como que são as avaliações hoje nas escolas. E eu falo por isso porque eu também estou lá. Estive dentro da sala de aula como professora. A maioria das avaliações são como? Você avalia o aluno para... Ele faz a prova. Aí você identifica se ele foi bem ou não. E já passa o novo conteúdo. Então, tipo assim... Você não faz um diagnóstico desse aluno para saber se... Como você está ensinando está sendo bom para ele. Ele está conseguindo se desenvolver. Ele está conseguindo... Ou seja, não tem... E aí não tem nenhuma intervenção pedagógica a partir da dificuldade de cada um. Sim, não tem. A gente estava conversando antes com a Vande. Que a Vande está fazendo pela segunda vez essa disciplina. E fez comigo... Eu tinha um outro material. E aí, através da turma da Vande. Que não foi só a Vande que estava com dificuldade. Muitos outros alunos estavam também. Que eu trabalhava com artigos científicos nessa disciplina. E aí eu percebi que estava difícil. Então, o que eu fiz? Procurei um outro material. Esse livro que foi lançado esse ano. Modifiquei todo o conteúdo da disciplina. Para atender as necessidades e as condições dos meus alunos. Da realidade dos meus alunos. Então, isso é muito importante da gente ter. Mas, normalmente, não é o que acontece. O professor, normalmente, segue um livro didático. E ele não adapta segundo as situações, as condições em geral. E, às vezes, para cada um você tem que fazer intervenções. Às vezes, uma palavra, um recado, uma conversa. Descobrir o que... Qual o problema de cada um. Para poder intervir. Então, realmente, no caso, as avaliações, elas são utilizadas mais para punir. Ou selecionar aqueles que vão passar ou não. Exato. De série. Então, assim, ela não é utilizada de forma correta. Então, assim, é uma situação, assim, que eu vou ser bem sincera. Eu acho um pouco difícil conseguir mudar. Vai dar muito trabalho. É, Suzana. Porque isso aí, a gente pode até usar a disciplina de antropologia para entender também. Porque é uma cultura institucional. Como é que você muda essa cultura? Entende? É muito difícil. Eu tento fazer isso na UF e é dificílimo. Porque existe uma resistência muito grande. As pessoas não entendem. A maneira de eu trabalhar, de devolver, de fazer de novo, né? Porque já estão acostumadas com aquilo que é cultural. É um acordo tácito, né? Que, no final das contas, é aquilo, né? É um... Você finge que eu... Eu finge o que ensino e você finge que aprende, né? Parece que tem esse acordo. Então, aqui, eu tenho uma pesquisa, eu pus algumas observações. Tem umas pesquisas que o Góes levantou nesse trabalho dele, nesse livro dele. E uma dessas pesquisas... Você quer que eu passe? Não, não, pode deixar ainda aí. É um estudo onde acompanharam 600 escolas públicas em Chicago. No caso, o objetivo desse estudo era identificar as ações dos diretores que mais ajudam a explicar o desempenho dos alunos. Então, quem fez essa pesquisa foi a Eliane Elnorti e James Sebastian. Então, assim, eles identificaram que quanto o diretor... Ele é... Que a liderança, ela é muito importante. Sim, o próprio Góes, ele fez um... Ele lançou um livro também sobre os diretores no Brasil, né? Ele... Isso é superimportante. Eu fiz um curso na... Fiz duas vezes lá na UF, um curso de extensão para os diretores da rede. E é uma realidade muito interessante. Agora, isso aí, um parênteses. A gente, é importante a gente saber também. Sim. A partir dos anos 90, com as políticas públicas, com a reforma dos anos 90, com a LDB, com o Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu é que os diretores passaram a ter muitas funções de gestores, né? E eram tantas atribuições de gerir os recursos, porque os recursos, a partir da LDB de 96, eles vão diretamente para as escolas, né? Isso exige que o diretor de cada escola seja um gestor, e ele tem que apresentar relatórios daquilo, e mais do que isso, ele passa por essa lógica de avaliação em grande escala, né? Que é própria desse marco neoliberal. O que acontece? O governo não dá os recursos, né? Não aumenta os recursos e exige das unidades escolares. E depois avalia todo mundo. E faz um ranking, né? E se a escola ficar numa posição ruim no ranking, que não tiver muito êxito, não bater as metas, o negócio é a lógica empresarial completamente, né? Se ela não bate as metas exigidas pelo governo, essa escola recebe menos dinheiro, que é um negócio doido, né? Porque a escola que não está conseguindo qualidade, ela deveria receber mais dinheiro e não menos, né? Então, ela recebe menos dinheiro. Então, como é que passa a ser a função do diretor? Como é um gestor? Ele tem uma função, passa a ter uma função burocrática, ou seja, bem longe da gestão democrática, e cada vez mais se aproxima do modelo de gestão. Exatamente, Laura, né? Então, ele não tem condição de fazer reuniões pedagógicas, mas isso eu escutei, assim, ao vivo, sabe? Dos professores, dos... Acabam ficando para os coordenadores, né? Exatamente. Ele está contribuindo essa parte das reuniões pedagógicas para os coordenadores. Exatamente. O diretor está realmente não participando. Não, não tem condição. Ele fica só nessa função burocrática. E, como o Góes chama atenção, nesses estudos que foram feitos nos Estados Unidos e que ele replicou aqui no Brasil, as escolas que têm gestores, que conseguem fazer mais a gestão democrática, né? Conseguem, essas escolas conseguem ter resultados melhores. Então, investir no diretor seria uma boa coisa, né? Sim. Aí tem aqui no final, preparar o aluno para o exercício da cidadania. Então, assim, a escola, a intenção da escola é justamente para isso. O que espera que os estudantes aprendam dentro da escola? A serem pessoas com empatia, com pensamento crítico, que construam uma ética, né? Uma ética pessoal e profissional, vamos dizer assim. Então, assim, ele conseguir entender, ele ter capacidade de entender o que acontece à volta dele e compreender a sociedade. Num período de pandemia, viu que essa situação foi bem crítica. Por conta de quê? Por conta de fake news. Isso atrapalhou o do... Atrapalhou, vamos dizer assim... O próprio controle da pandemia, né? É, o controle da pandemia. Ele prejudicou a ação das autoridades. Então, assim, se a escola realmente, o ensino básico, o ensino fundamental, o médio, estivesse realmente preparando esses alunos para o exercício da cidadania, metade das situações complicadas que ocorreram na internet, com divulgação de fake news, não teria acontecido. Claro. Porque as pessoas teriam antes um pensamento, uma ação antes de pegar assim e jogar isso na internet e compartilhar algo sem ter conhecimento. Eu falo isso porque eu vivenciei tudo isso e com certeza a maioria de vocês também vivenciaram dentro da família, pessoas que simplesmente falaram assim, ai, olha só, essa notícia, meu Deus do céu. É, a vacina vai virar jacaré, não pode tomar vacina, né? Então, aí não sabe, não sabe o que está acontecendo. Aí, todas as vezes, eu vim e falo algo. Eu falo, olha, não é assim que funciona. Mas, Su, deixa eu te interromper um pouquinho aí nesse caso. Isso tem a ver com uma coisa que eu estudo na minha pesquisa, que é a relação que a escola constrói do estudante com a leitura escrita, com a cultura escrita, né? Então, normalmente, na escola, se repete ainda muito a história da cópia. Tudo que está escrito é verdade absoluta, né? E a escola passa isso. Não existe um momento de discussão das coisas, não existe um momento de a professora pode estar errada, não existe essa possibilidade. Mães que não queriam levar os filhos para vacinar, exatamente tudo isso. Porque existe uma relação de submissão ao que está escrito, né? Isso é um detalhe muito interessante, né? Que é uma coisa que eu fico tentando desconstruir no ensino superior, né? Que vocês ainda têm isso. A coisa da cópia, como foi difícil para vocês. E, no final das contas, eu estou muito satisfeita com a turma, realmente, né? Porque vocês, essa proposta de trabalho que eu faço para vocês, exige que vocês tenham autoria no trabalho, né? Mas, normalmente, o que é cobrado de vocês, desesperado de vocês, é a simples cópia, né? Então, a cidadania tem a ver com a autonomia intelectual. Essa é uma qualidade, uma competência que vocês, como professores, têm que estimular muito nos alunos, né? A autonomia, a capacidade de pensar por si só, de associar ideias e ver que elas são contraditórias. Peraí, mas isso aqui está dizendo isso, aquilo está dizendo aquilo outro? Então, como é que é? Como é que discernir, né? Essas competências não estão sendo trabalhadas em salas de aula. E aí, o exercício para a cidadania fica prejudicado, né? As pessoas foram muito facilmente manipuladas pelas fake news. Sim, a senhora pode passar agora o slide? Passo. Par parte. Então, aqui, vamos falar um pouquinho sobre demografia favorável. Essa parte aqui caiu na pergunta lá, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma demografia favorável. É uma ciência que estuda as populações humanas em aspectos como natalidade, produção econômica, migração, distribuição étnica, entre outros, sob um olhar quantitativo. Isso, é o que faz o censo, né? Que, por sua vez, também perdeu verbas nesse governo do Bolsonaro. E o trabalho do censo, que vê toda a fotografia da população brasileira, pela primeira vez na história do Brasil, depois que a gente conseguiu fazer sistematicamente o censo, né? Foi interrompida essa pesquisa por falta de recursos. Olha que loucura. Então, esse estudo demográfico, ele é fundamental para você desenhar as políticas públicas. Você tem que saber quantas crianças têm, quantas não têm, quantas estão em idade escolar, quantas não estão, se os negros estão em desvantagem ou não estão, porque aí, a partir desses dados, é que a gente vai empreender políticas públicas, né? Então, aqui, nesses dados que eu coloquei aí, o que que ele diz? População, pode botar isso aí, população com 25 anos ou mais de idade. Ele quer dizer qual nível, com relação ao nível de escolaridade dessas pessoas, nesse período. Então, assim, em 1981, entre essa idade, população com mais de 25 anos de idade, a média era de 3,8 anos. De escolaridade. Então, quer dizer, eles não completavam o quarto ano de... Exatamente. E, em 2019, essa média era de 9,4 anos. Então, quer dizer, eles já completaram o ensino fundamental. E aqui tem o dado de 49% possuíam o ensino médio. Então, quer dizer, o que que isso quer dizer? Que o nível de escolaridade dos pais, das crianças, aumentou. Entendeu? Dos estudantes, aumentou. E isso é uma coisa boa. Por que que é uma coisa boa? Porque quando o nível de escolaridade dos pais, isso foi até discutido na última aula, se o nível de escolaridade dos pais é mais elevado, isso auxilia o desenvolvimento da criança na escola. Porque a criança, ela tem um exemplo dentro de casa. Exato. Um exemplo de leitura, de escrita, os pais podem auxiliar os filhos nos deveres de casa. Ele tem a capacidade de conseguir... Ô, Suzana, tem um detalhe, deixa eu te interromper um pouquinho, que é interessante, o Bourdieu, que vocês estudaram em sociologia, ele tem conceito de hábitos, né? Que eu não sei se vocês chegaram a estudar. Que são disposições, ele define hábitos. Vocês chegaram a estudar isso com o professor Marcos? Nem em sociologia? Não lembro dessa parte, não. Tá. Então, é um conceito muito legal. Ele fala o seguinte, é um saber insabido, um saber que a gente não sabe. A gente não sabe que sabe. Por exemplo, se seus pais, sei lá, sua mãe, sei lá, pintava o cabelo, Suzana, por exemplo, né? E aí, de repente, se você tem que pintar o cabelo, você sabe como faz. Você pensa, gente, como é que eu aprendi isso, né? Aprender é porque viu a mãe fazendo aquilo sempre. Ou cozinhando, fazendo um arroz. Ninguém ensina para a gente sistematicamente como faz, como cozinha, por exemplo. A gente simplesmente sabe porque vê as pessoas lavando louça, né? Fazendo as coisas domésticas e tal. As mulheres normalmente aprendem essas coisas. Elas, elas, então, o Bourdieu vai dizer que a gente se apropria de um hábito, que são disposições duráveis, né? A gente se... As mulheres, por exemplo, estão mais dispostas a fazer os trabalhos domésticos porque aprendem isso no meio de socialização primária, que é a família, né? Para o bem e para o mal. São as coisas que a gente pega da família sem querer. A gente pega meio que por osmose. E essas coisas que a gente pega sem querer, que a gente pega inconscientemente, né? São esses saberes que a gente pega sem querer são os que ficam mais enraizados na gente. Então, o Bourdieu fala desse hábito de estudar. Por exemplo, não tem a ver com hábito, tá, gente? É uma disposição para uma inclinação a fazer tal coisa, digamos assim, né? Então, sei lá, você vai acampar e aí parece natural, mas, na verdade, é social, que as mulheres se ocupem da cozinha, por exemplo. Por quê? Porque elas aprenderam esse hábito, essa disposição de já começa, já pega panela, já divide, já corta, já faz as coisas, né? Enquanto os homens vão montar a barraca, por exemplo. Isso é uma coisa real que a gente vê. Então, essas disposições elas são muito marcantes na gente. E eu comecei a trabalhar na minha pesquisa com o conceito de hábitos negativo, que é o quê? Também você tem, assim como você tem uma disposição maior para fazer algumas coisas, você tem uma indisposição maior para fazer algumas coisas também. Então, por exemplo, tem famílias que passam para os seus filhos, transmitem para os seus filhos no seio da família uma indisposição para fumar, por exemplo, uma família de não fumantes. Ninguém fuma na família, né? A chance de um membro dessa família vir a fumar é menor. Por quê? Porque ele desenvolveu uma indisposição ao cigarro. Ele é refratário, ele vê o cigarro como uma coisa estranha, porque não é familiar para ele. Isso é muito interessante. Então, em famílias onde as pessoas não estudam, não têm escolaridade, não estudam, não leem, não somente elas não passam à disposição para ler e estudar, como elas passam, elas transmitem uma certa indisposição. Vocês reparam isso? É uma coisa assim, ai, que saco estudar, ai, você vai estudar, ai, chato, ai, detesto ler. Ler é muito chato, é muito chato, ai, não tem nível, eu fico logo com sono, começo a ler, eu fico logo com sono, isso é chato. E aí, isso é muito complicado, né? Porque existe uma transmissão, a gente herda a coisa dos nossos pais, não são as coisas biológicas, mas a gente herda também essas, esses hábitos, hábito de escovar dente, de cuidar da saúde, bucal, de cuidar da pele, a gente herda isso também, sem querer. Ninguém tem intenção de fazer, mas você herda. Herda a maneira de você já, de espirrar, enfim, de se educar, de falar bom dia e tal. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico? Em 1981, e quando a gente fala em média, Suzana, é um negócio impressionante, porque isso quer dizer o quê? Que existe, isso aqui é média, né? Em 1981, tinha gente que tinha uma escolaridade muito maior do que essa, né? E para isso virar média, significa que tinha muita gente com escolaridade muito menor do que 3,8. Sim. Porque a gente, no Brasil, ainda tem um problema muito sério, que são as desigualdades regionais, né? Então, entre o que o Enfio, que era um cartunista dos anos 70, 80, chamava de Sul Maravilha, que é a parte mais desenvolvida do Brasil, os níveis de escolaridade tendem a ser maiores, né? Agora, o Ceará, vocês viram que eu mandei para vocês, que a governadora do Ceará foi indicada para ser ministra da educação? o nosso Ceará, que a gente vê que está bombando na educação, uma notícia legal, né? O Guedes fala sobre isso no livro, né? Ele fala que as regiões que antes eram mais consideradas ricas e bem desenvolvidas nessa parte educacional, elas estão nivelando com algumas áreas do Nordeste, né? O nome do Ceará. Ceará é um exemplo clássico, né? Então, em 2019, olha só como a gente aumentou. A gente aqui não está discutindo a questão da qualidade, porque a gente sabe que de 81 para 2019 houve o que os autores chamam de expansão precarizada, né? Parecia que tinha feito... É verdade, Vandi. Então, houve uma expansão precarizada. O que aconteceu? O acesso ao ensino aumentou muito, as pessoas concluíram, né? Mais até o ensino médio, de ensino fundamental, né? A Vandi comentou aqui no chat que na época quando ela terminou o ensino médio, parecia que ela estava terminando a faculdade, porque era uma coisa importantíssima. Pouca gente conseguia, né? E agora é a coisa mais normal, todo mundo consegue. O que é uma coisa muito positiva, é um dado muito positivo, era necessário, mas, infelizmente, não é suficiente. Porque a gente sabe que esses anos todos, né? Mais do que dobrou, né? De praticamente quatro anos para 9,4 anos, né? A gente dobrou a permanência do brasileiro na escola, né? O brasileiro hoje fica mais anos no sistema escolar, mas, infelizmente, isso não vem acompanhado de qualidade. Mas, de toda forma, são pessoas que sabem o que é sentar para estudar, são pessoas que, de repente, já têm um cantinho de estudo. Gente, tudo isso, na pesquisa que eu desenvolvi também sobre o lugar de estudar, é muito interessante como a maioria das pessoas não tem ainda um canto de estudo em casa, né? E como a gente, e eu até me incluo, assim, fiquei muitos anos com um pouco de dificuldade com isso, como é difícil a gente, nas nossas famílias, especialmente quando a gente é a primeira geração que faz ensino superior, né? Como é difícil a gente defender o espaço de privacidade dentro das nossas casas para estudar. Eu me lembro que a minha avó, ela tinha pena de mim, ela falava assim, minha filha, mas você continua estudando? Você é meio burrinha, né? Porque fulano já terminou, não sei quem já terminou, a Andréia não termina, né? Não termina porque depois você fazia faculdade, depois fazia mestrado, depois fazia doutorado. E ela achava que eu era burra, né? Porque eu não terminava de estudar. Era a visão que ela tinha. Fala, Sanda, eu tô falando demais aqui. Vamos lá, passa pra mim o próximo. Outro ponto da demografia favorável é com relação à quantidade de filhos por família. Ela vem diminuindo, né? Vem diminuindo de acordo com os anos. Então, assim, o total de nascimentos de crianças nessa faixa de idade escolar, ela vem diminuindo. Então, assim, no caso aqui, eu tenho o grupo etário de 0 a 19 anos, que é o período geralmente de idade escolar. Em 2010, ele tava 34%. Então, o que que o IBGE fez? Ele fez lá o, vamos dizer assim, ele fez mais ou menos um panorama pra daqui, pra 2060. Ele fez uma, como que fala, gente? Probabilidade. Uma projeção. Uma projeção. Sim, uma projeção. Então, que essa mesma faixa etária de 0 a 19 anos vai cair pra 20%. Da população total, tá, gente? Então, essa porcentagem, você imagina um gráfico pizza, onde, quando, nos anos 60, 80, a gente tinha aquela coisa da pirâmide demográfica, que a gente tinha muito mais gente jovem e pouquinha gente velha no Brasil. Essa pirâmide, que era um triângulo, assim, hoje em dia, ela tá mais, 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 tá mais um trapézio, essa ponta já não é mais assim, porque a gente, a expectativa de vida tá crescendo e tem menos, as famílias atualmente têm menos filhos, né? Então, antigamente, 34% seria um terço, mais ou menos, né? Então, um terço da população estaria em idade escolar. E, em 2060, a perspectiva é que um quinto esteja em idade escolar. Então, a gente diminui muito, porque um terço é muito mais do que um quinto. Um terço é, em cada três pessoas brasileiras, um era jovem. E agora, em 2060, em cada cinco pessoas brasileiras, só um é jovem. Os outros quatro são mais velhos. O Góes, ele explica isso, falando que por conta do grau de escolaridade, do aumento do grau de escolaridade, principalmente do feminino, das mulheres, que quando você estuda mais, você tem um grau de escolaridade maior, você tem um horizonte maior da vida, vamos dizer assim, você tem, você amplia os seus conhecimentos, os seus sonhos, as suas vontades. Então, isso acontecendo com as mulheres, faz com que elas tenham interesse em estudar, trabalhar, e os filhos acabam ficando para mais tarde, vamos dizer assim, né? É, tem a coisa do planejamento familiar, né, também. Até para você fazer planejamento familiar, você tem que ter conhecimento. Eu trabalhei numa favela, um período, e as pessoas, eu conheci jovens que não sabiam utilizar os métodos anticoncepcionais, não sabiam usar pílula, por exemplo, né? Então, você precisa ter... Eles podiam até saber que tinha o método anticoncepcional, mas eles não sabiam como utilizar, né? Exatamente. Tinha uma menina que falava, eu não sei o que aconteceu do nada, eu fiquei grávida. Aí eu falei, mas você não estava usando pílula? Estava. Toda vez que eu tinha relação, eu usava. É, vou brincar. Então, assim, essa parte, assim, de, com relação à quantidade de filhos diminuindo nas famílias, ele traz tanto pontos positivos e pontos negativos com relação tanto ao meio pessoal quanto no público, né? Vamos dizer assim, na rede pública. Então, quais seriam... Professora, pode passar, por favor? Quais seriam esses pontos positivos? Vamos dizer assim, o ponto positivo seria o maior investimento por criança. Aí eu pensei comigo, maior investimento por criança. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tenha lá seis crianças e cada criança, o governo investe dois mil reais por criança. Então, seria investido o quê? Doze mil reais para essas seis crianças. Se essa quantidade de criança diminui pela metade, a... O valor se mantém? Se o governo, se a... Vamos lá, a instituição continuar investindo doze mil, teria um aumento por criança, não um aumento de investimento total, mas teria aumento por criança, porque diminuiu para três crianças. Então, seria investido quatro mil por criança. Só que, o investimento para o governo continuaria o mesmo, doze mil. só aumentaria por criança, porque diminuiu a quantidade de criança. Conseguiu entender essa parte? Eu entendi. Está muito bem explicado. Aí, a parte negativa seria a infância perder o espaço nos orçamentos públicos. Por quê? Com uma população mais envelhecida, o governo, o Estado, tendo que lidar com o aumento de gastos com relação à saúde dessa população, com o aposentador, aposentadoria. Ele teria que, talvez, pegar o dinheiro de outra área. Aí, em vez dele dar o investimento maior para as crianças, mesmo utilizando aquele cálculo que eu fiz antes, ele vai fazer o quê? Ah, não, vou continuar investindo para as crianças e vou tirar esse dinheiro sobressalente aqui e vou investir na terceira idade. Entendeu? Então, o investimento continuaria sendo o mesmo, que seria uma coisa ruim. É isso que a gente está vendo acontecer. A criança, a infância, no caso, a educação infantil, ia perder o espaço nos orçamentos públicos por ter menos criança. Então, assim, é... Bem explicado. É complicado isso. Então, assim, são dois pontos, assim, bem complicados, vamos dizer assim. É, é uma oportunidade. A política pública, né? É. Quem tiver nessa parte da organização da política pública que teria que ver a necessidade e entender essa necessidade, né? Sim. Ô, Sul, é porque isso aqui, olha, é uma demografia favorável, né? Agora, o fato de ser favorável é necessário que haja a possibilidade, mas não é suficiente também, né? Porque se os governos não aproveitam essa oportunidade demográfica, essa oportunidade passa e a gente desperdiça uma oportunidade, né? Porque era o momento da gente poder aumentar os investimentos para a educação, para as crianças. Mas, dificilmente isso vai acontecer. Vamos ver agora, né? Com o governo novo, estamos lutando aí. Hoje estava uma discussão já, né? No Congresso sobre o tirar os... Essa lei do teto, né? Do orçamento. Complicado. O pessoal está tendo resistência, né? A senhora pode passar? Agora é com a Vandi. Oi, boa noite, pessoal. Sou a Vandi. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. De tudo que já foi falado, né? Sobre a questão do... do atraso, né? Que já vem de anos e anos que já foram passados, né? Pelos nossos avós, nossos pais. e até hoje ainda isso traz ainda para nós, para a sociedade, para os estudantes e tudo mais, né? Sobre a questão da educação, da parte do atraso mesmo. E... E agora também tem o caso da pandemia também que ocorreu, né? Que já ajudou também nessa situação de ter um atraso também na educação por vários motivos, né? Que todos já... Corrobora, né? Corrobora o atraso, né? A gente já tinha um déficit e aumentou mais com a pandemia, se agravou. Com certeza. E isso traz, assim, algumas situações que dá para fazer uma comparação, né? Também, né? Na questão de ser positiva e negativa, né? Nós temos, assim, uns estados que apontam que melhoraram até, não durante a pandemia, né? Mas de todo o percurso de... Na educação mesmo, que tem um caso que está citado aqui no nosso slide, que é o Ceará e Pernambuco, né? Que apresentam indicadores educacionais superiores ou próximos da média do Sul e do Sudeste. Porque o Pernambuco, Pernambuco, Ceará, a questão do Nordeste sempre foi falado que estava em atraso, né? Porque até pela situação financeira, lá tem a seca, que não se desenvolve nunca e sempre tem esse comentário. E nas escolas, ultimamente, está ocorrendo uma grande melhora, né? Os alunos também estão se apresentando mais, assim, com o ensino... Como que eu posso dizer? Com o melhor de resultados, né? Com o melhor de resultados, é, exatamente. O IDEB, que é o indicador que a gente tem para medir isso e para comparar os rendimentos, né? Isso. O Ceará e Pernambuco apresentaram IDEBs altos, melhores, né? Eles se empenham também, né? Isso vale muito, né? Porque uma questão é você coloca, investe tudo no ensino, né? Porque eu acredito que houve também uma parte de investimento nisso também, né? Para ter esse... Com certeza, investimento, política pública, política na formação dos diretores, a gente já viu isso também. Então, isso é bom. A consequência é melhorar. Tem que melhorar. E tem que ter cada vez mais, né? Porque é necessário, né? As crianças mesmo, na questão de idade mesmo, que eles têm que começar mais cedo também, porque há casos que os pais não se identificam, assim, de pegar a criança quando está pequenininha, lá, dois, três aninhos, quatro, e colocar numa escola para que nem a professora falou mesmo, aprender a sentar, aprender a mexer num papel, num caneta, num lápis, né? É, também não dá para culpar só os pais, né? Tem esse fator, né? Extra escolar, que a gente chama, né? Nas políticas públicas, mas também tem uma falta de oferta. Outra coisa é que os resultados do IDEB durante a pandemia tiveram aumento. Sim, Laura. Sim, aí, esse detalhe que a Laura chamou a atenção é muito importante, né? Que põe, assim, o ponto de interrogação sobre esse indicador, né? Como é que pode se o IDEB teve, teve aumento do IDEB durante a pandemia? Porque essas avaliações estão musculhambação, né? É verdade, mas... Não, então, assim, o ponto de interrogação que a Laura levantou é muito interessante, né? Sim. Até que ponto esses dados que a gente vê do Ceará e Pernambuco são verdadeiros? É. Também não sabemos. Pode, poderia... E estava engraçado quando, antes da Laura escrever esse comentário, eu estava pensando uma pesquisa... Deve ter várias pesquisas, né? Sobre esses dados do Ceará e de Pernambuco, mas é interessante. A gente poderia estudar isso também, né? ver de que forma isso se... Quais seriam os... As causas desse sucesso, né? E se confirmar isso, ver se esses alunos, por exemplo, têm o mesmo desempenho em comparar os dados do IDEB, do Ceará e de Pernambuco, por exemplo, um desenho metodológico que eu pensei agora na minha cabeça. com os dados do PISA, que é um exame internacional, seria interessante, né? Para ver se eles realmente estão melhorando. Porque, no caso, se você pegar, Laura, os dados do IDEB que melhoraram na pandemia, quando a gente for fazer o PISA, que é um exame de avaliação de grande escala internacional, com certeza a gente vai ver que o Brasil teve uma diminuição, né? Teve uma perda aí em desempenho. Ah, com certeza. Aí também tem o outro, né? O caminho que está aqui no slide, que está descrito, é o caminho inverso no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, mais próximas da média do Sul e do Sudeste. Esse é outro item também que vale a pena, né? Sempre fizeram. É, porque antes, né, o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, normalmente, eles estavam acima da média, né? Da média. Dessa região que a gente chamava de Sul Maravilha, né? O Sul e o Sudeste. Estavam acima da média. E agora está chegando perto da média. Então, eles estão baixando o nível, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Mas é igual você falou, né? Tem que analisar para ver qual foi a questão, né? Nessa época, o que aconteceu. Por favor, professora, pode passar para o próximo? Vai. Então, sobre a questão também do subdesenvolvimento, né? Como romper o ciclo de subdesenvolvimento histórico do Brasil na educação? O correto é construir melhores políticas públicas, né? Que isso já vem há muito tempo, né? Precisa, sempre precisa e continuam. Cada vez surge uma história, surge outra e não avança, né? A educação nunca é prioridade, né, Vandia? Tudo é difícil para eles. Qualquer coisa que aparece é a pandemia. Então, pronto. Já deixa a educação de lado. Época de Copa, foi na época que tem as Olimpíadas, aí envolve em outras coisas e o que realmente precisa que está sempre focando, né, para os estudantes, para melhorar tudo também, né? Porque eu acho que quando melhora o ensino, melhora a vida das pessoas também, né? Isso reflete em tudo, na família, em toda a parte da... no mercado de trabalho, para tudo. E aí também tem um outro item aqui, que é ampliar o conhecimento coletivo sobre as causas do atraso histórico educacional, que é outro fator também que, desde, né, de antigamente mesmo, que nem eu falei da época, né, que quando eu me formei na oitava série, eu queria continuar a estudar. A minha mãe achava que não, que estava bom já, como eu já tinha... como eu já tinha estudado bastante, para eles era bastante naquela época. E era bom para eu ficar em casa para ajudar em casa e tal, né, que eu já tinha estudado bem, mas não, eu quis continuar, terminei. Aí eu fui fazer o colegial, mas era bem difícil, porque naquela época eu já trabalhava, né, o dia inteiro, estudar à noite. Então, acho que muitos, né, tiveram na minha época, e muitos não, porque quando eu terminei a oitava série, eu já consegui entrar no banco. Olha! Com o... Eu tinha curso de datilografia, acho que ninguém nem sabe. Eu fiz, Bande, também fiz. Então, é uma coisa, assim, legal até passar, não sei se o pessoal, né, conhece datilografia, que era uma coisa que contava na época, é como se tivesse computação hoje em dia. Ô, Bande, agora eu não sei como é que os jovens conseguem digitar tão rápido, sem ter feito datilografia. É, e eu já nem tanto, eu fui digitadora, eu fiz, eu entrei no banco como digitadora, hoje eu não consigo mais ter a tanta agilidade, mas, assim, eu consegui entrar por isso, porque eu tinha a oitava série, né, o completo, que hoje é o fundamental, que eu falo. E eu entrei facinho, não teve tantas etapas, né, hoje quando você vê, fala assim, ah, vai entrar, são tantas etapas que eles passam para conseguir, e eu falo, nossa, né, antigamente, eu não sei se era mais fácil ter a disponibilidade de empregos, né, com pessoas que já tinham um estudo até a oitava série, mas eu consegui, assim, eu saí do emprego e já fui para outro, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 14 anos, a gente... Olha, os empregos estão ficando cada vez mais difíceis, né? É, e eu acho que é muita procura também, né? Muita, muito, e tem muito menos emprego, né, Vande? Então, para a gente só entender um pouquinho disso, né, o que acontece, mas, hoje em dia, que nem eu vejo, está muito difícil mesmo para você manter um jovem estudando, tendo um bom ensino e tudo mais, é muito difícil, que nem eu vejo aqui mesmo na UF, né, que para se manter, os jovens mesmo, vir morar aqui, estudar longe, vir morar fora, né, da família, da casa, da família, é muito caro, é muito para se manter com a alimentação, com a moradia, com tudo, né, que é necessário, é complicado e... É mais fácil abrir uma UF na Baixada Fluminense. Pois é. Eu sempre acho isso. Tudo. Se houvesse uma racionalidade, de uso dos recursos públicos, a gente teria que fazer isso, porque é só você ver qual é o público. Ah, então, assim, ah, tem gente de Angra que quer estudar, que aí ficaria sem estudo, aí é mais fácil pagar a essas pessoas uma bolsa, né, passava para a Carol, para quem mais? Quem aqui é de Angra? Todos, né, que estão aqui. A Carol é de Angra. A Carol é de Angra? Lourenço, Lourenço não, né? Laura, não sei. Quem mais? Para mim também, para a Laura. Você gostaria, Laura, de ter uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro? É. Tendo uma bolsa com valor razoável, né, que se mantenha. Então, a gente perde do curso, pedagogia, nem com o bolso. Ah, legal. Tá bom. Professora, eu posso fazer uma pergunta apelindo, desculpa, interromper a apresentação, mas é porque eu não entendi muito dessa parte, porque temos faculdades no Rio de Janeiro, temos muitas faculdades, muito poucas, temos a UF, também, de Niterói, enfim, né, no Rio de Janeiro, na cidade. Mas não faria sentido ter melhorias nela e investimento do que criar uma nova? Eu também acho, também acho. Acho que a ideia da Maria Beatriz é melhor ainda do que a minha. Não precisava criar mais, né? Era só ampliar as que já tem. Eu acho assim, na Baixada, a gente tem a UERJ, né? Na Baixada? Não é a Rural, não? Não. Baixada, na Baixada Fluminense mesmo tem a UERJ, tem o campus da UERJ, que eu saiba, que eu conheço, né? A Rural já é enceropédica e tal. Não, mas tem a Rural de Nova Iguaçu. Tem a Rural de Nova Iguaçu, é verdade. Então, já são duas, é verdade. É verdade, para que criar mais, né? Para que criar mais? E tem muitos cursos na Rural de Nova Iguaçu. Para criar mais vagas, contratar mais professores, fazer mais prédios, pronto, atendi. Agora, realmente, não sei. O problema é que essas políticas, elas não são motivadas, isso é uma coisa muito interessante, essa disciplina, para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho falado isso. Agora, nesse momento, a gente tem um grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho da transição de um governo do Bolsonaro para o Lula, essa equipe de transição que está estudando. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo diagnósticos, né? E a partir desses diagnósticos é que a gente pode desenvolver políticas públicas, né? Mas a expansão do ensino superior, ela foi feita sem estudos diagnósticos, né? Sem escolher, olha, vamos botar uma universidade aqui em Angra dos Reis, porque tem esses fatores. esses fatores que... Mas não, entende? Então, é uma maluquice total, né? E acaba que a gente desperdiça muito dinheiro público, né? O mau uso do dinheiro público. Era melhor, como a Maria Beatriz falou, em vez de abrir uma UF, mais uma universidade, e já tem três, já tem três, já tem três, né? Já tem a UERJ e a Rural, é verdade, tinha esquecido da Rural e Nova Iguaçu. Para que a gente vai criar mais uma? É, é melhor ampliar, criar meios. É melhor ampliar meios para os estudantes de Angra dos Reis, que são em menor quantidade, para eles poderem se deslocar, né? E parar de trabalhar para poder estudar, se dedicar só ao... Ah, professora, mas o meu exemplo, acho que também foi de ter um maior investimento aqui, né? Porque eu acho que o nosso grande problema é pouco investimento na nossa faculdade de agro. Aqui, né? Na nossa, no nosso campus. Pois é, também, né? Que é o que a gente fala da expansão precarizada, né? Se você vai criar um campus em qualquer lugar, então tem que ter uma biblioteca bacana, tem que ter um laboratório legal, tem que ter tudo, né? É verdade. E outra coisa, Maria Beatriz, interessante também, é que a ideia de universidade, quando a gente pensa em universidade, o que que careca, a diferença, porque no Brasil a gente diz que a primeira universidade foi a UFRJ, que antes se chamava Universidade do Brasil, né? E aí a gente diz assim, poxa, mas antes já não tinha, universidade não tinha, o que que tinha? Tinham faculdades isoladas, faculdade isolada é uma coisa, universidade é outra, completamente diferente, né? Até que a fase de entrada é diferente também, né? Era uma, você fazia provas para específicas que você queria entrar, não é? Exatamente, exatamente. Então, você tinha vestibular específico, agora com o Enem e o SISU, mudou muito isso tudo, né? Então, as pessoas... Ah, eu já sabia. É, é. Então... Eu sabia que aqui tinha que fazer provas, assim, para... Individuais, né? Não pelo Enem. Antigamente, antigamente era assim, no meu tempo era assim, você tinha o SIS Granri, vestibular, e você queria cursar uma universidade, você fazia vestibular para aquela universidade, né? Ah, tá. É, aí você tinha algumas universidades que iam para um... para um conglomerado que era a SIS Granri, que era uma espécie de Enem, né? Mas você não... Você já fazia o vestibular escolhendo... Você só tinha duas opções, primeira e segunda. Então, não tinha essa coisa assim... Acredito que aqui, na verdade, também há poucos estudantes de Angra devido à oferta de cursos. Exatamente. Se tivesse mais cursos... Agora, só três cursos e a escolha desses cursos também não foi orientada por critérios técnicos, por estudo. Entendeu? Essa coisa toda que a Suzana falou do estudo demográfico, a gente sabe quantos estudantes de Angra demandam ensino superior. Esse estudo foi feito para escolher a Angra como local para implementar uma universidade nova? Esse estudo não foi feito, né? E foi feito, por exemplo, um estudo de qual demanda que os jovens de Angra têm de ensino superior, né? Então, por exemplo, tem cursos que eu acho que teriam muito mais a ver, por exemplo, um curso de turismo, é um curso que eu acho que interessaria mais a juventude angrense, né? É o curso de química, química do petróleo, né? Por conta da coisa do petróleo, de engenharia, engenharia química, engenharia do petróleo, o que mais? Coisa de construção, engenharia náutra. Biologia talvez seria interessante também, né? Biologia seria interessante também. Mas acho que a gente já está no mesmo ponto que a gente iniciou, né? Que não tem uma... Um estudo. Não, não é que é um estudo, mas não tem um... Como é que é... A base. Não base, mas ele não tem investimento. Ah, sempre é um investimento. Porque tudo isso precisa de uma estrutura. Exatamente. E esses cursos, esses cursos que a gente falou, são cursos mais caros, né? Então, eles fizeram expansão pelos cursos mais baratos, né? Ah, tá. Porque os estudantes que acedem aos cursos mais valorizados, eles já estavam contemplados antes do Reuni. O que o Reuni faz? Ele abre vagas para uma população que não conseguia entrar no ensino superior, né? Porque tinha uma nota mais baixa. E, ao invés de oferecer cursos de melhor qualidade, eles ofereceram os cursos de humanos, que são cursos baratos de você oferecer, né? Porque não exigem tantos laboratórios, entendeu? Um curso de química é o curso mais caro. Um curso de medicina é um curso caríssimo de montar, né? Precisa de muito mais investimento. Um curso de pedagogia não precisa quase de nada, né? Simples assim. Quer dizer, dentro de uma perspectiva também muito ruim, né? Porque eu, pelo menos, acho que minimamente a gente precisaria de uma biblioteca decente, né? Que a gente não tem. Verdade. Um espaço para estudar, um espaço de leitura silenciosa, que eu acho, assim, não consigo entender um lugar de ensino que não tenha um espaço de leitura silenciosa. isso para mim é uma coisa absurda total, assim, né? Minha escola, nas escolas públicas que eu estudei, eu só estudei em escola pública na minha vida inteira, né? E no primário, eu, na escola de primário, escola de bairro, era uma escola municipal e tinha uma biblioteca super bacana, tinha um laboratório super legal. Perto da diretoria. Oi? Normalmente, perto da diretoria, né? Porque, onde eu estudava, tinha perto da diretoria, porque já tinha que manter o silêncio, e aí a gente já sabia que a diretora estava por ali, né? Então, já ficava todo mundo quietinho na biblioteca. Eu tinha, na minha escola, eu tinha até sala de arte, sabe? De coisa, era muito, assim, era simples, era tudo simples, era uma escola pública. Agora, eu nunca vi uma situação como a de Angra. Eu nunca estudei numa escola desse jeito. Desse jeito. Agora, para ser universidade, é bem ruim, né? Bom, vamos voltar aqui, então. Aparência, pode passar, por favor? Agora são as novas fronteiras. Então, sobre as novas fronteiras, esse daqui já está me perdindo. Está dizendo que é sobre o que já, tudo que nós já passamos, né? Desde o século XIX, século XX, e toda aquela educação herdada, né? Dessa época, ainda nós trazemos para os dias de hoje, né? E aí, ai, professora, estou tão perdida nessa situação aqui. Espera aí. As competências, vou ler por aqui mesmo, as novas fronteiras, as competências valorizadas no mercado de trabalho, que quem escreveu foi Meta e Fini, né? Ah, sim, 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 que nos anos 70, as competências que eram requeridas no mercado de trabalho, bastava você saber ler, escrever, e matemática. que era bem solicitado na época, basicamente era isso. E hoje em dia, em 2015, já tem mais a noção de pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas complexos e criatividade, e que é o que pede hoje em dia mesmo, né? agora um comentário, Band, as pessoas confundem isso daí porque acabam, isso eu vejo na universidade, falam assim, não, temos que desenvolver o pensamento crítico e tudo, mas não é que o pensamento crítico vai substituir, não é que a leitura escrita e aritmética já não são mais demandadas, mas precisam sempre. além da leitura da escrita e da aritmética, você precisa, o mercado de trabalho hoje te exige mais coisas do que exigia antes, então seria, hoje seria leitura, escrita, aritmética, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos e criatividade. Então tem gente que confunde isso, e acha assim, hoje em dia não precisa mais então saber ler, escrever direito, não se porra. Claro que precisa. Pois é. Então, e até no serviço, quando eles tinham uma máquina que é uma máquina, a gente é avaliado por uma máquina lá, eu falo, eu tive que falar com o meu gerente. É, no banco, eles colocam lá um aplicativo, você vai respondendo umas questões, tal, e é tudo isso. Aí no resultado que deu, que faltava criatividade da minha parte. Aí eu já cheguei no meu gerente que eles tinham que dar aquele feedback, feedback, aquelas palavras bem complicadas mesmo, feedback. Aí ele veio me falar, eu falei, olha, com quase 30 anos de banco, você vem me falar que eu não tenho criatividade para conversar com os clientes que aparece de todo lado, falava com o Brasil inteiro, por telefone, e falar que eu não tenho criatividade é um absurdo, uma máquina reconhecer isso. Tudo inteiro, pode. era muito louco assim, então eu falo, já, eu saí mesmo pelo desgaste de tantas exigências, só que nada que te favoreça, que te deixe bem, parece que estão sempre cobrando, e é o que tem hoje em dia mesmo. Essa lógica empresarial, essa lógica por resultados que na política pública a gente chama de accountability. Então, isso bitola muito as pessoas que vivem nesse mundo assim, só olhando para você, já pensando, o que você tem que me dar mais, me dar mais, eu quero mais de você, sabe, é sugar mesmo, eu falo que... Não, mas você sabe isso em tudo, no meu, na minha profissão também, hoje em dia, sabe, a gente é avaliado pelo número de publicações que a gente tem, é uma loucura, então tem, assim, eu não tenho menor condição de competir com os jovens que estão entrando agora, porque eles produzem um monte, eles têm uma lógica de produzir um monte, você vai ler, aquilo não diz nada. Então, mas desgasta a pessoa também, porque você, é que nem você falou, não tem um sentido, parece que você tem que só criar, criar, criar. Número, número, É, e não tem um fator assim que possa te deixar tranquilo, totalmente legal, para você falar assim, não, eu estou produzindo, eu estou bem, você não produz bem, você parece uma máquina real. Todo mundo estressado, todo mundo, nada nunca é suficiente, né, você está sempre na dívida, na dívida. É, eu acho, eu acho legal, que nem o pensamento crítico, né, que, claro, que é uma coisa boa, que eu acho que os jovens, hoje em dia, eles ampliam muito isso, até eu gosto de ouvir os jovens falando, porque eu não tenho essa facilidade. E eles têm, porque eu acho que na casa, né, todo mundo já discute, eu falo, na minha casa, meu pai mesmo, a gente não tinha direito a falar de certas coisas, né, a gente não tinha nem como falar certas coisas. Então, eu acho muito legal, que nem meus filhos falam, criticam, e metem a boca e tal. Mas é que seus filhos, Vandi, eles já estão naquele, naquele, naquele esquema da demografia favorável, né, já tiveram a sorte de ter filhos da Vandi. É, pode ser, pode ser também. Mas, assim, e eu acho que precisa mesmo, deixar, facilitar, para que tenha mesmo pensamento crítico, né, em todas as escolas, não precisa ser só nas, nos privados. É, ser capaz disso que a gente estava falando, né, de ser capaz de formar para a cidadania, ser capaz de, de suspeitar que uma coisa é fake news, né, de falar assim, não, mas espera aí, como é que pode isso? A terra é plana? Mas como é que eu vejo foto da terra redonda? Como é que, né, então... Comentou uma coisa que meio estranho, né, fala, nossa, que estranho, nunca ouvi falar, e hoje em dia tem acesso a tudo de informações, né, que você vai procurar na internet, você já acha tudo, acha até coisas que, não devem... Mas, você sabe, por conta disso mesmo, por conta dessa profusão de informação, mais importante é o pensamento crítico. O pensamento crítico é o pensamento que é capaz de discernir, né, que é capaz de fazer uma análise das coisas, né, que é capaz de pensar autonomamente sobre as coisas. A pessoa que não tem isso hoje, ela fica totalmente perdida, porque a profusão de informação... Gente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma busca na internet, a gente já tem, nós, eu incluo vocês também, uma certa noção. A pessoa que não tem, o que que ela... Como é que ela vai saber qual é a informação boa, qual que é o site legal, qual que não é? Quais são os critérios que ela vai ter? Isso é outra habilidade que vocês, como professores, têm que desenvolver nos alunos, né? Tem um autor que é o Chartier que estuda a história do livro e da leitura, né? E ele diz que hoje o leitor moderno, ele tem que ser como um jardineiro, né? Ele tem que ficar tirando as ervas daninhas, porque tem a quantidade de erva daninha, a quantidade de fake news, a quantidade de site com informação duvidosa, que não vale a pena, né? Então, você precisa fortalecer o seu sentido crítico, a sua capacidade de análise para poder discernir. Não, esse site aqui é bacana. Por que ele é bacana? Porque é do CNPq, porque é um site científico, né? Porque essa revista é uma revista que tem um editorial. Então, você vai começando porque cita aquele autor que eu já li na faculdade. Então, essa revista é boa, esse livro, essa editora é boa. São várias coisas que você... Nossa, a pessoa não tem nada disso. Ela vai, ela fica... Mãe na praia, como falam, né? Mãe na praia. Mãe na praia. Só fica... Passa, por favor. Deixa eu ver o que mais que está me aguardando aqui. Ah, então, aqui fala também do livro, né? Que é de Mette Faini. É Faini ou Faini? Faini? Ah, sobrenome da moça. É, não sei. Bom, tem uma pesquisa em 30 escolas do ensino médio nos Estados Unidos, né? Que saiu assim, que poucas as situações em que os alunos eram tratados como produtores do conhecimento. Isso quer dizer que eles não têm um acesso, que nem você falou agora, nesse momento, né? As pessoas têm como achar, mas não têm origem de conhecimento. Nesse caso, o produtor de conhecimento é mais assim, se ele simplesmente copia, né? Ou se ele é instado, se ele é convidado a fazer um trabalho autoral, né? Então, assim, vocês têm muita resistência. Vocês até que não, porque a gente está junto em três disciplinas, a maioria de vocês, né? Ficaram comigo em três disciplinas. Foi muito legal. Eu vi esse progresso de vocês, foi muito bacana. Mas, normalmente, o aluno que chega para mim, assim, de outras disciplinas, tal, ele fica assim, nossa, mas é tão complicado isso, essas perguntas são muito difíceis, né? A pergunta que eu formulo para vocês já faz vocês pensarem, né? Já exige de vocês uma autonomia, uma produção de conhecimento. você mesmo vai produzir conhecimento sobre aquela pergunta, requer de você isso. É diferente de fazer perguntas, assim, muito óbvias, né? Dessas que a gente já estudou em capítulos anteriores, que só exigem de você um tipo de leitura que é no nível rudimentar, né? Que é aquela só de localizar informações. Então, eu poderia fazer uma, sobre esse capítulo, perguntar quantas escolas foram pesquisadas na pesquisa da Menta e Fine, né? Ah, foram 30 escolas. Aonde? Aí você consegue localizar. Mas isso não é um produto de conhecimento nenhum, você só está localizando as informações, né? Exato. Aí tem um outro item aqui, que nas salas em que ocorriam o contrário, o contrário, os professores não viam o fracasso como algo a ser evitado, mas como parte necessária do aprendizado. Isso quer dizer que quando o professor está ali, está vendo que tem fracassos, né? Isso também gera uma questão de aprendizado para o futuro, né? Orientar e tudo mais. Claro, o fracasso não tem problema nenhum. Não, é. Eu mesmo, eu sinto todo dia. Eu sinto todo dia que eu estou no fracasso, mas eu falo, não, eu vou melhorar. O que você melhorou, esses seus últimos trabalhos, tão espetáculos. Você não notou isso? Eu gostei. Então, eu gostei, mas eu fiquei tão emocionada. Eu falei, ah, eu consegui. Claro, claro. Mas conseguiu, porque não desmoronou com a coisa assim, porque a avaliação não é uma avaliação, como a Suzana falou, só para selecionar os melhores, para passar ou não passar. É uma avaliação de acompanhamento, né? De aprendizado todos os dias. De aprendizado todos os dias. A gente não consegue, é, então. E aí você não pode desistir. Eu falo assim, até para os jovens mesmo, eu falo assim, eu estou tentando, gente, eu estou nadando aí, vou para lá, vou para cá. Mas não desistam, porque a gente precisa, de qualquer forma, estar ainda resistindo para aprender, e sei lá, tomara que eu consiga finalizar, eu espero que eu consiga finalizar. claro que vai. Mas a vontade é grande, só que a gente precisa mesmo, sentar a bunda, que nem a professora falou, senta a bunda na cadeira, ler, mas eu gostei muito do livro, porque eu achei um texto legal de ler, mais simples. E esse livro, gente, eu, se fosse vocês, guardava com todo carinho, que eu consegui fotocopiar ali todinho para vocês, escanear, digitalizar. Porque esse livro, ele pode fundamentar muito os TCCs de vocês, outros trabalhos que vocês venham a fazer, entendeu? De qualquer área, de educação infantil, de qualquer área, ele é bem legal, é importante vocês, é importante que vocês, em qualquer trabalho que vocês desenvolvam, vocês não perderem de vista essas condições materiais para a educação acontecer, porque senão a gente fica só, assim, na filosofia, no mundo ideal, entendeu? E aí é legal, porque é de uma forma simples, né, que ele passa também, até no... O que acontece é o ideal mesmo. É, muito legal. É uma lista, né, a profissão dele. Fica mais simples para... Eu mesma, eu prefiro, para eu entender melhor, acho que fica mais claro. E é legal, né, Vande, porque ele simplifica sem prejuízo do conteúdo. É, exato. A discussão não ficou rasa, né? Não. Mas ficou... E ele faz referência a... Então, não é um texto acadêmico, mas também não deixa de ser, porque ele pauta tudo em pesquisa bibliográfica, ele faz um monte de pesquisa. Tem todo o conteúdo necessário mesmo. Tem todo o conteúdo necessário, mas... Porque tem muito professor universitário que escreve mal também. Tem isso, sim. É, mas é aprendizado, a gente está sempre... É, é difícil escrever. Esse é o profissional da escrita, né? Pode passar, por favor, professora. Conclusão. Ah, conclusão, meu Deus. Então, depois de tudo que foi falado, tem aqui, o saldo histórico brasileiro é de mais fracassos do que acertos. Porém, assim como nas salas de aula mais inovadoras, reconhecer e aprender com os erros é parte fundamental do esforço para avançar e finalmente cumprir a promessa feita há 200 anos de oferecer aos cidadãos de todas as classes uma educação pública que promova o desenvolvimento e o bem-estar de todos sem exceção. É legal, né? Essa parte aqui da conclusão porque é o que a gente falou. Ter o conhecimento, aprender é muito bom, mas eu acho que a carga que vem com tantas atividades para fazer isso deixa a gente eu não vou dizer a mente embaraçada mas exausto, né? De tantas informações ao mesmo tempo. é claro que tem que seguir, né? A gente precisa aprender mesmo e tem várias formas só que você que tem que se... Como que eu posso? Se organizar, né? Para que não dê um turbilhão na sua cabeça de tantas informações que chegam e eu acho assim que estou chegando lá, estou indo estou caminhando Eu espero que todos também consigam Podia ter mais as políticas públicas podiam te auxiliar mais, né? Garantindo moradia, alimentação Exatamente Força para você não precisar estudar quantos de vocês têm que trabalhar também, né? E aí ficou muito difícil Fala, Su Tem um ponto aqui que eu queria eu queria colocar tem uma frase do Góes no livro que fala assim Sistemas educacionais costumam agir a mudanças profundas com a grande resiliência Ah, é gostei disso também Então quando ele fala isso assim a parte positiva que ele quer dizer ele fala que as pessoas eles conseguiram conseguem superar as adversidades esse foi o sentido que eles quiseram utilizar mas se você for analisar que nem ele coloca lá no conceito da física original no caso resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido elásticos a uma deformação elástica se a gente for olhar esse conceito da física e for ver como é que está o sistema educacional agora depois pós pandemia a senhora percebeu que é justamente isso que está acontecendo? Volta como era né? É A gente está voltando ao que era antes em vez de evoluir Olha eu achei olha eu fiquei tão apaixonada pelo Antônio Góes porque eu acompanhava ele no jornal né? E sempre gostava da coluna dele sempre acompanhava e tal aí quando eu soube que ele estava lançando esse livro eu comprei o livro imediatamente e pensei e aí quando eu vi o índice eu falei gente é exatamente o roteiro do meu curso né? Vamos ver como é que é e fiquei encantada e tem várias outras coisas que ele que ele eu falei eu fiquei com vontade de conhecer o Antônio Góes eu já adorei ele porque e isso é um negócio que eu sempre falo me incomoda tanto essa história da resiliência que virou uma moda todo mundo você tem que ser resiliente tem que ser resiliente nas empresas também é isso essa palavra é totalmente assim colocada dia a dia que você tem que se virar em povo né? fazer tudo exatamente e ser resiliente é uma característica cruel o que significa que você leva a porrada e volta ao normal e volta como era antes entendeu? você não muda por exemplo você pega não sei se vocês sabem eu conhecia por acaso na minha escola né? o que era resiliência então você tem um material por exemplo não tem nenhum aqui que seja resiliente mas uma espuma por exemplo né? a esponja de de lavar louça por exemplo se você pega a esponja de lavar louça e você aperta depois quando você solta ela retorna a sua forma ou a sua condição original né? já uma madeira uma coisa não se você machuca ela não volta ao normal uma propriedade que ela tem então a ideia de você voltar ao normal significa assim você leva uma bronca do você é humilhado no seu trabalho mas você tem que ser resiliente ou seja você é humilhado no dia seguinte você está como se nada tivesse acontecido está de novo tudo bem ok já voltei a ser a funcionária exemplar aconteceu levei uma porrada ontem mas já estou pronto para levar outra hoje e eu vou é uma doideira essa ideia é uma exigência dos dias de hoje uma exigência dos dias de hoje mas é perversa né? é muito perversa a resiliência não pode ter uma esse aspecto positivo eu nunca vi o aspecto positivo não tem mas ser resiliente não é legal né? não não tem que ser resiliente a gente tem que ser resistente resistente mas resiliente é é é negativo em tudo né? falando porque a a pessoa fica só levando levando cai e levanta cai e levanta você não não consegue e agora em relação a a educação é isso né? quer dizer por exemplo nessa experiência que a gente teve da pandemia que foi que tirou do debaixo do tapete essas essas deficiências históricas que a gente tinha né? deveria ser uma oportunidade pra gente fazer transformações nesse corpo né? que no caso é o sistema educacional mas não adianta né? a gente passou a ver tudo como como as avaliações são mal feitas uma opção de problemas como os professores vivem em condições precárias mas aí passa a pandemia e todo mundo volta a se adequar aquelas condições precárias e pronto até a próxima porrada né? é uma coisa horrível e vai se apagando né? tudo que foi feito né? tem coisas que estão aí ainda precisando melhorar o corpo não incorpora as mudanças né? não mas quem sabe né? vamos ver pra frente tem que melhorar vamos ter uma pergunta professora a pergunta de hoje segundo Góes em relação à educação o saldo histórico brasileiro é de mais fracassos do que acertos quais seriam os aspectos prioritários para colocar o Brasil no rumo certo para não perdermos a oportunidade demográfica que temos no momento isso é isso aí a nota de dificuldade foi um pouquinho grande nessa pergunta aí professora tá difícil? não assim eu tô ainda tentando porque eu tô em dúvida eu comecei a escrever o de desigualdade só que também é uma pergunta meio difícil aí eu lei essa eu falei hum não é que é uma pergunta difícil é só eu trocar algumas palavras que vamos dizer que eu posso considerar difícil vamos lá vamos lá o que você achou muito obrigada vamos discutir os aspectos prioritários para colocar o Brasil no rumo certo para não perdermos a oportunidade demográfica que temos no momento eu acho que a resposta da pergunta foi no começo da apresentação delas que elas começaram a falar das características literalmente não sei não analisei ainda tipo de políticas públicas olha eu responderia sim eu acho que a questão é bom quais são os aspectos prioritários então o que que qual é o maior problema no Brasil em termos se a gente pudesse escrever uma cartinha para o Papai Noel para entregar para o para a governadora e como é que é o nome dela Isolda Isolda né governadora do Ceará para o que que precisa ser feito no Brasil bom praticamente se o novo ministro da educação essa ministra da educação conseguir replicar a experiência que deu certo no Ceará a tendência é a gente melhorar muito né investimento então por exemplo isso que a Suzana falou a gente está num momento em que tem menos gente em idade escolar né o que que a gente pode fazer pode fechar a escola por exemplo para aproveitar e economizar uma grana né olha só o pensamento é que os políticos podem ter já que tem menos gente em idade escolar eu posso fechar umas escolas né demitir os professores e aí sobra dinheiro da educação para investir nas políticas por exemplo para os idosos isso seria uma saída péssima né então o que que a gente tem que fazer não diminuir os recursos com esses jovens ampliar as possibilidades desses jovens uma coisa que a gente viu vocês podem até juntar um pouquinho com desigualdade também né no desigualdade o que que a gente vê o que que é estratégico para a gente combater desigualdade é aumentar a escolaridade dos pais diminuir a desigualdade e aumentar o acesso à educação infantil isso isso é prioritário gente isso é prioritário aumentar o acesso à educação infantil melhorar nesse nessa pergunta aqui vocês pegam tudo de todos os outros seminários né por exemplo melhorar as condições de trabalho dos professores melhorar a formação dos professores melhorar os cursos de pedagogia por exemplo melhorar o curso de pedagogia de Angra dos Reis por exemplo né uma coisa que eu acho que é uma questão de política pública né que seria tornar o trabalho em Angra dos Reis atrativo para doutores ele não é então o que que acontece existe um rodízio muito grande no curso de pedagogia porque os professores são do Rio de Janeiro e não querem para morar em Angra dos Reis alguns dizem que querem mas depois passa um tempinho e eles se mudam né porque ninguém aguenta né então isso isso é péssimo em termos de formação porque o que acontece vocês têm pouco contato aquele aquele instituto fica deserto os professores só vão lá um dia isso é péssimo né para a formação de vocês então se é péssimo para a formação dos futuros professores é péssimo para a educação né o que mais que a gente tem que fazer a gente tem que escrever essa cartinha e mandar lá para o pessoal da transição né como se eles não soubessem exatamente o que tem que ser feito né só falta vontade política todos sabem todos sabem todos sabem todos sabem é investimento é pôr dinheiro é fazer é pôr dinheiro principalmente botar dinheiro botar dinheiro aonde você tem dinheiro digamos que a gente tenha dinheiro onde é que você onde é que você tinha que aplicar no Brasil nos cursos de formação de professor acabar com diminuir sei lá aumentar porque a gente hoje a gente tem só 30% acho que acho que é 30% só 30% dos professores estudam os cursos de pedagogia são presenciais né e eu particularmente não tenho nada contra o ensino remoto mas desde que seja feito em condições muito especiais né com qualidade professor que seja pesquisador que faça trabalho de extensão também né isso é super importante agora a gente tem que ter mais cursos de qualidade de pedagogia né pra isso a gente precisa que os professores da pedagogia sejam qualificados também né que nas universidades particulares eles não são né e mesmo nas universidades públicas na verdade a pedagogia acaba atraindo um monte de gente que vem de outras áreas que não conseguiu se encaixar nas outras áreas e aí vai pra pra pedagogia fica meio frustrado e depois quer sair logo é um horror então isso aí a gente tem que melhorar tem que melhorar as condições de trabalho dos professores uma coisa importantíssima seria conquistar por exemplo o a dedicação exclusiva né melhorar a carreira do professor né é que o professor pudesse se dedicar a uma escola só investir na educação infantil é fundamental que a gente ainda tem muitas crianças que não tem acesso o ensino fundamental o que mais que a gente devia fazer o que vocês acham no caso as creches né que seria abrir mais exatamente isso é fundamental né muito mais é enfim tudo isso o que mais que poderia ser basicamente a gente tem que falar mais mais as políticas que a gente acha que seriam melhores políticas e justificar e justificar por quê né porque essa parte de perder a oportunidade demográfica que temos no momento me pegou um pouco tipo a oportunidade porque a gente tem uma oportunidade que é aquilo que a Susana falou né a gente tem menos menos é é população em idade escolar isso é uma oportunidade por quê porque é como se você se você tem é menos filhos uma família numerosa né a condição de você dar é boa educação para os seus filhos uma vida melhor de qualidade para os seus filhos é menor porque você tem um monte de filhos né então o fato de agora a gente ter poucos filhos menos filhos menos criança na escola isso é uma oportunidade para a escola ficar melhor desde que a gente não pare não não tire o dinheiro basicamente a resposta é essa em relação a esse tema específico que é a oportunidade demográfica né e a Suzana já deu a resposta ali explicou super bem aqui no vídeo é só vocês reverem ali naquela parte que ela fala disso né então é é você não é o o o país o futuro o presidente né o Lula no caso ele não tirar dinheiro da educação não diminuir os investimentos né manter e e aumentar é isso que tem que ser feito para a gente aproveitar tem que investir muito e mais tem uma coisa da da demografia né que assim esses estudantes se eles forem muito bem se eles receberem uma uma educação de qualidade se a gente conseguir que a próxima geração tenha muita qualidade a gente vai melhorando por quê? porque a gente já estudou no capítulo sobre desigualdades né que as desigualdades elas são tem a tal da desigualdade de berço então se a gente eu fiquei um pouco perdida desculpa eu tinha que cortar professora mas eu fiquei um pouco perdida nesse caso também por isso que eu ainda assim ainda estou em dúvida eu comecei a escrever sobre desigualdade mas eu estou em dúvida é porque assim a desigualdade ela é isso seria desigualdade de berço né entendeu olha o que que a é o que que a Vandi falou é os filhos dela já tiveram mais oportunidade do que ela teve né mas de repente é pessoas da mesma geração da Vandi com certeza talvez até primas da Vandi parentes próximos da Vandi é não deram esse salto que ela esse salto qualitativo que ela pôde oferecer para os filhos dela e que ela viu os resultados que os filhos dela se desenvolveram mais né primas dela não conseguiram dar esse salto para os filhos não foi Vandi exatamente muitos ainda continuam na Bahia com certeza levando os filhos estão levando a mesma vida que eles né cuidam da roça ficam um tempo não desmerecendo quem cuida da roça é muito merecedor dos nossos aplausos porque precisa deles também mas dá para estudar também né mas eles continuam na mesma vida lá que é é da roça vai para o rio volta para o rio para você romper o ciclo das desigualdades você tem que fazer com que esses extratos sociais se movimentem né porque se por exemplo uma coisa que eu sou muito crítica né na pedagogia tem um certo discurso que é assim é os pescadores de angra as caissaras a gente não tem que colonizar porque é tão bonito eles têm seus próprios saberes que só são diferentes dos nossos mas são tão importantes quanto os nossos né que a gente tem que valorizar outros saberes isso é um discurso cruel né por quê porque se eu faço isso eu vou fazer com que o filho do pescador continue sendo pescador né e eu quero dar oportunidade para o filho do pescador ser pescador se ele quiser mas ele pode ter oportunidade de ser médico se ele quiser ele tem que ter as mesmas oportunidades então as desigualdades de berço é o seguinte que desde o berço desde o ponto de partida é extratos dependendo de onde você nasce é uma coisa completamente aleatória entendeu a pessoa nasceu filho da Vande já se deu bem nasceu filho da prima da Vande que está lá na colhendo sei lá o que na roça já se deu mal entendeu porque não vai ter uma indisposição a estudar enquanto os filhos da Vande vão ter uma disposição para estudar porque vem a Vande estudando vem a Vande lendo a Vande tem lá na casa dela deve ter um espacinho para ela ler eles passam assim a Vande está estudando está sei lá lendo um livro no sofá isso é verdade eu sempre li e não foi por causa dos meus pais porque meus pais não tinham esse mas teve alguma mediação que fez você sim professora exatamente que a gente não aprende a gente não herda tudo só da família não mas a família ela 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 gera um impacto muito grande na formação da gente tanto é que as coisas que a gente herda que são desagradáveis por exemplo o racismo que é uma coisa que a gente herda o machismo a gente herda é verdade e é difícil da gente desfazer essas coisas porque você aprendeu isso em casa né até na minha família não era muito machista não para falar a verdade mas tem um machismo estrutural que a gente aprende como é que a gente se desfaz disso é difícil então essa situação Maria Beatriz que a gente pensa assim meu Deus a pessoa nasce numa família ela já está marcada para o resto da vida dela isso não pode acontecer num país democrático entendeu então esse fator extraescolar que é que é o fator familiar ele não pode ter um impacto tão grande como é que a gente neutraliza esse impacto para a desigualdade de berço né do cara que nasce por exemplo na ilha grande filho de Caissara nasceu filho de Caissara não tem escola na ilha ele mora muito longe da escola da ilha grande não tem escola perto quer dizer ele está fadado então a continuar a vida dos pais a não não ter controle de natalidade a não ter uma uma visão crítica do mundo a não ter uma perspectiva cidadã né a não distinguir o que é fake news do que não é fake news seria muito cruel né então o outro tem sorte eu nasci numa família de meus pais são professores universitários né igual meu filho e quando ele fez o Enem ele ficou todo feliz era muito vagabundo no ano aí ficou todo feliz porque passou para uma federal eu falei olha filho na verdade não foi mérito seu é porque você não estudou nada você simplesmente usou o que você o que você pegou por osmose tá entendendo o vocabulário os assuntos que ele ouvia né uma vez uma professora na escola da minha filha falou assim engraçada a Isadora vai bem vai mal nas provas não sei o que que ela tinha antilexia né e tal mas a gente vê que ela lê muito né ela não lê nada não ela detesta ler aí eu falei não mas ela tá sempre falando de vários autores ela começou a falar que ela falava de autor tal Ferreira Goulart não sei mais o que da onde que ela falava ela escutava em casa né então é muito injusto né a desigualdade é de berço a pessoa nasceu uma nasceu numa família desfavorável outra nasceu numa família favorável em relação a isso que a gente chama de de bens culturais de prestígio né porque realmente é saber pescar uma coisa muito legal mas não é valorizada na nossa sociedade na nossa não é na sociedade capitalista não é quais são as qualidades que são que são valorizadas são essas aqui quer ver ó leitura escrita aritmética pensamento crítico capacidade de resolver resolver problemas complexos e criatividade né essas essas demandas aqui não são requeridas por exemplo é para para um trabalho na lavoura né não são requeridas né então a pessoa que não tem essas habilidades ela vai ter mais dificuldade então nesse sentido aqui que a gente é tem que pensar isso então como é que você neutraliza essa desigualdade de berço com política pública né o que que você faz então a criança que não tem um meio social primário né que a família é tão favorável né que vai ensinar a ela que ela possa absorver esse gosto pela leitura por exemplo isso tem que ser oferecido como vai culpar a família ah mas aí o poder público não pode fazer nada porque a pessoa nasceu nessa família ela não tem culpa de nascer numa família x ou y né então daí é que a gente tem que pensar nas políticas públicas que seria um determinismo demográfico né não pode ser assim a política pública ela tem que ser desenhada pra superar esse problema então é uma coisa que eu vivo discutindo lá em Angra né eu cansei de falar isso que as pessoas falam assim ah mas a gente tem que ver porque os nossos alunos tem dificuldades então a gente tem que aprovar eu falei gente ao contrário né se os nossos alunos tem mais dificuldades a gente tem que reforçar o trabalho pra eles superarem as dificuldades né porque se eu passo a mão na cabeça o que que eu faço eu reproduzo as desigualdades entendeu Maria Beatriz entendi professora ajudou perfeitamente não ajudou perfeitamente muito obrigada então é isso que a gente aí você vai pegando trechinhos do 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 livro né não precisa eu acho até que assim pra essa pergunta pra essa última vocês podem pegar até trechos de outros capítulos do livro se quiserem entendeu voltar capítulos anteriores né pra justificar mas a linha é essa né a ideia geral é que as políticas acho que esse é o eixo da pergunta né as políticas públicas elas servem elas devem ser utilizadas pra neutralizar pra neutralizar as desigualdades de berço né e no caso aqui aproveitar essas oportunidades demográficas se a gente conseguir fazer uma geração super bagagem mas eu duvido duvido muito do jeito que vai pelo andar da carruagem como disse antigamente né hoje eu eu ouvi já sei que o presidente da câmara não está querendo liberar os recursos enfim porque o teto de gastos que não pode como é que a gente não pode gastar dinheiro pra coisas tão emergenciais assim né e a gente sabe no capítulo anterior no capítulo de desigualdades que a educação não é só uma questão que as próprias elites perdem com esse nível tão baixo de educação que que a população brasileira tem né gera problemas pra eles próprios gera problema por exemplo de delinquência né então países que sei lá eu morei um tempo na Espanha né então tem um negócio muito doido assim você por exemplo você está andando na rua e aí você pode encontrar um celular eu nunca vi mas uma bolsa um casaco levantado num lugar assim de de destaque na rua porque alguém perdeu e a pessoa em vez de levar pra casa de roubar né ela bota em cima de um de um de um de um lugar pra pessoa voltar lá e olhar né então o que que isso acontece nos países desenvolvidos né a educação influi nisso também não não pela educação moral mas as pessoas tem condições de vida melhores elas não pensam assim ah oba achei esse casaco vou levar pra casa porque eu não tenho casaco no Brasil você acha um casaco você fica com casaco pra você né porque a maior parte das pessoas fica não é porque elas sejam malvadas né porque elas não têm educação porque elas precisam do casaco entende elas precisam do casaco realmente precisam precisam roubar precisam não tô aqui defendendo né mas quando o Lula fala que não não entende porque que vai criminalizar um cara só porque ele roubou um celular eu entendo o que ele diz né porque as pessoas roubam o celular porque elas precisam porque falta o básico pra elas né não é que justifique o roubo o roubo não se justifica mas se explica né a gente a situação explica né então acho que é isso mais alguém quer comentar alguma coisa não eu só eu só agradecer só tô aqui tô tô sentindo até aliviada que eu consegui eu consegui minha barriga tava doendo eu falei gente oh meu Deus mas deu tudo certo super bem obrigada foi uma alegria ver teu teu processo muito legal mesmo mas pra pra mim que foi bom demais tá bom professora obrigada arrasou arrasou mesmo obrigada obrigada gente obrigada parabéns parabéns obrigada gente vocês tem alguma pergunta mais alguma dúvida acho que não não professora tá tranquilo então tá então olha só gente vocês vão falar de prazos até o dia 21 eu tô disponível pra ai professora atrasei ai professora posso refazer quero melhorar minha nota até o dia 21 tem jogo tá depois do dia 21 o juiz apita e acabou o jogo tá bom porque vai acabar nosso período letivo acabou então assim eu posso esse final de semana amanhã eu vou corrigir o trabalho de vocês sexta-feira eu vou corrigir de vocês sábado e domingo eu vou viajar vou visitar uma amiga que abriu um café em 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 Lumiar vou ficar trabalhando com ela no café vou ajudar ela no café vou voltar as minhas minhas origens de garçonete tô até com saudade que gosto também vou ajudar ela na cozinha e tal segunda-feira eu volto a corrigir segunda terça quarta quinta não ai depois antes acaba né até quarta quarta é dia 21 temos uma semana ainda ainda não é temos uma semana então uma semana a gente tem pra trabalhar de repente até lá pode ser que eu consiga corrigir alguma coisa tá mas eu acho que assim de preferência entreguem os trabalhos na segunda entendeu professora tirar uma dúvida é claro né por exemplo tem casos e casos mas caso a gente não consiga obter a nota 6 a senhora vê a possibilidade de VS ou reprovou total não olha só a possibilidade de VS acontece que a gente não tem tempo né porque pra ter VS você tem que ter pelo menos nota 4 entendeu então quem chegou a 6 pode tentar fazer outro trabalho pra é mas não é melhor fazer esse que tá aí mesmo não tipo é outro por exemplo já entregou 3 textos mas não chegou aí fazer outro texto ou você prefere que corrijam mesmo eu prefiro que corrijam mesmo até chegar a nota máxima eu acho melhor porque assim VS gente VS eu acho mais complicado porque aí VS vão ser 3 questões entendeu nossa eu acho que é melhor não fazer VS né não não acho uma boa fazer VS não então vocês vocês olha só Maria Beatriz deixa eu ver como é que tá Maria Beatriz tá super bem aqui Maria Beatriz já está com 5,5 ai graças a Deus profissional tá com 5,5 se você tirar se você tirar 2 aqui fica com 7,5 né porque você vacilou aqui que você não fez a resenha né e não foi muito bem na apresentação agora deixa eu ver Júlia Júlia não foi muito bem eu tô com 3 eu acho eu tô com 3 então você precisa de mais 3 pontos mas você não fez nenhuma pergunta né Júlia eu respondi uma só que eu tinha que consertar eu até te expliquei pra senhora que eu tava com problema de ansiedade não tava conseguindo focar bom você quer tentar refazer aquela então tenta refazer se for só pra refazer pode se você fez e é pra refazer pode tá 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 bom aí deixa eu ver se tem aqui Júlia você fez logo no começo foi Júlia tá aqui ah foi do Estado Novo foi lá atrás né deu muito mole né Júlia era pra ter refeito logo mas tudo bem eu aceito o negócio é que você não fez no esquema entendeu que era pra fazer que é que tem que fazer 3 citações eu expliquei na época né lá no começo do período e aí você não não tentou fazer aí eu acho até que eu mandei pra você o programa dizendo o que era pra fazer e tem um negocinho condição mínima pra ser aprovado né aí eu explico como é como é que é o esquema que tem que fazer e assim nos nas primeiras aulas eu expliquei tudinho vocês podem ver tá tudo no vídeo também tá mas então é assim Jú você tem que fazer as perguntas é você vai ter que fazer mais pelo menos dois trabalhos né sim é eu acho que é preferível do que você fazer VS mas se você conseguir ter a nota 4 é na segunda-feira eu posso te dar VS também pode agora VS pelo que eu saiba anula as notas anteriores e vale vale a VS não é isso? é eu não tenho que fazer VS então eu não sei como é que funciona o negócio é assim então assim como é que você tem que construir essa resposta você tem a pergunta tá e aí você vai construir a resposta permeando texto de sua autoria né com citações do texto você tem que fazer no mínimo três citações do texto o que eu quero qual é o meu objetivo com essa proposta de trabalho que vocês justamente desenvolvam a capacidade crítica que vocês desenvolvam níveis mais elevados de proficiência de leitura né que vocês não sejam somente é instigados a a localizar informações no texto as minhas perguntas não não exigem esse nível tão elementar de leitura né exige um nível mais avançado que é de nível superior de leitura né onde vocês tem que refletir tem que associar é tem que fazer intertextualidade intertextualidade né que a gente também trabalhou isso na disciplina de leitura e produção de texto né então nossa tem um esquitão aqui é então e para vocês sentirem como é formar um texto construir um texto e e reconhecer o que que é texto seu e o que que é texto do outro né porque é legal a gente poder citar o autor né a gente tem que dialogar com o autor a gente tem que ler o autor a ponto de poder conversar com ele mas não só ficar repetindo o que ele disse porque aí é é plágio aí é paráfrase né então você tem que ter um texto seu você tem que bolar um texto como se você estivesse fazendo uma redação do Enem entendeu você pensa numa redação do Enem só que tem que ser é com o ou a formatação acadêmica né porque vocês estão na universidade e a gente está apostando eu pelo menos no que é que a qualidade da formação docente vai melhorar a educação básica né então eu eu espero que que vocês sendo exigidos assim que a gente não passando a cabeça a mão na cabeça de vocês a gente não reproduza as desigualdades porque senão o que vai acontecer professor mal formado vai ser um mal professor né um professor que não é capaz de fazer leitura crítica que não é capaz de escrever autonomamente um texto que não é capaz de entender uma pergunta que não é capaz de desenvolver um pensamento uma argumentação né como é que ele vai fazer isso com os alunos dele como é que ele vai desenvolver essas capacidades nos alunos deles né e a gente sabe que essas capacidades são são importantíssimas porque elas são requeridas no mercado de trabalho e o e o Brasil ele só vai sair dessa condição de subdesenvolvimento de terceiro mundo de país periférico quando a gente conseguir é melhorar o nível de escolaridade no Brasil por isso que eu acho que os professores pelo menos esses 30% que estão nas universidades públicas né desses daí sei lá quantos por cento estão na universidade federal vocês são elite dos professores então vocês têm condição sim tá então é isso gente professora é só mais uma dúvida falando sobre prazos será é porque assim agora conversando agora no final eu fiquei em dúvida se eu me sinto mais confortável em falar sobre desigualdade ou sobre conclusões finais tem como estender só um pouquinho assim o prazo de desigualdade tem tem sim tem sim tem sim tá agradeço muito professora muito obrigada nada tudo bem boa viagem pra senhora e a professora também vou tentar enviar o máximo isso logo olha só quanto antes vocês puderem entregar mais margem vocês têm pra eu poder dar uma devolutiva pra vocês entendeu e aí se precisar fazer algum ajuste vocês têm condição de fazer agora se entrega no dia 21 eu digo tá ruim acabou não tem mais jeito não tem jeito de fazer VS entendeu pra você fazer VS você tem que ter nota 4 quem tiver nota 4 se quiser fazer VS é só me pedir que eu dou a VS tá mas também pra fazer VS tem que ter feito tudo quem não fez como é que vai dar é porque são todos os conhecimentos né do que foi gerado na disciplina exatamente tá mas vai dar certo gente estamos na retinha final vamos passar o ano bem vocês se desenvolveram muito tá bom tá Andréia deixa eu te perguntar eu não sabia eu posso tipo responder a pergunta do trabalho que eu apresentei pode eu não sabia porque tipo eu tenho todo o esqueleto né da pergunta que eu estudei pra apresentar sim só que eu achava que por eu ter apresentado o trabalho eu não podia responder a pergunta do trabalho gente eu dei esse mole ainda sabe se a pessoa se focasse só no trabalho dela ela já tirava 6 pontos apresentação boa a resenha boa e a pergunta já fazia 6 pontos já passava de ano ah então eu posso eu posso te entregar também a pergunta do meu trabalho prometo que eu te entrego até amanhã pode eu já tenho assim o esqueleto pronto é só sim então assim se vocês puderem me entregar quinta e sexta quinta e sexta eu vou estar em casa lendo e corrigindo tá aí depois sábado e domingo vai ser mais difícil pra eu corrigir e aí segunda terça quarta quinta eu vou corrigir também tá e aí depois é natal né depois acabou acabou mas aí a gente já vai ter convido já vai sim vai sim tá a gente teve uma aula super boa da Suzana e da Vande e esse texto é facinho gente tá então boa noite gente vamos trabalhar boa noite professora mas não se abraça a todos parabéns pela apresentação parabéns parabéns obrigada viu tchau tchau